Gente, nesse fim de semana teve o primeiro dia de provas da Maratona Internacional de Manaus, que aconteceu no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. A abertura foi dedicada ao público infanto-juvenil, foi muito especial e atraiu quase 2 mil participantes. Para as famílias dos pequenos, além da diversão, incentivar o esporte desde cedo, também é cuidar da saúde e ensinar sobre perseverança, né? A segunda etapa da Maratona aconteceu nesse domingo, mas a corrida foi para os competidores adultos. Corredores de várias partes do mundo estiveram no Complexo Turístico da Ponta Negra para colocar a saúde em dia. Cerca de 5 mil pessoas participaram. Os atletas madrugaram. O objetivo? Maratona Internacional Manaus 2022. Contagem regressiva e corpo aquecido. Às 4 horas da manhã foi dada a largada no Complexo da Ponta Negra. Atletas percorreram a Zona Oeste, Sul e Centro-Sul da capital. Entre os competidores, PCDs na prova de 21 quilômetros. Cristiano é um deles. Segue focado, inspirado e sendo exemplo. Você voltar após pandemia e participar de uma maratona e celebrar também o aniversário de Manaus também, tudo junto e reencontrar os amigos também, é sem palavras, entendeu? Porque até então a corrida sempre vem me motivando, me tirou da depressão, foi minha porta de escape para passar da depressão. Nonato está entre os 5 mil atletas inscritos na maratona. Há 61 anos, essa já é a sexta vez que participa de competições, mas pela primeira vez em sol amazonense. Só alegria. A sensação de estar vivo, estar participando de uma maratona dessa, é muito... chega, me arrepio todinho. É muito gratificante de você estar com saúde e estar participando de uma maratona dessa. 30% dos inscritos são turistas vindos de Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Estados Unidos e até Japão. Só do Rio Grande do Sul são 80 inscrições, unindo o desafio com a oportunidade de desbravar Manaus através do esporte. É a primeira vez que eu estou aqui nessa maratona, né? Então, assim, tudo que é bem organizado aqui, eu acho que a Prefeitura de Manaus acertou muito, né? Então, assim, curti toda essa festa. Intervenções culturais por meio da FanFest foram integradas à maratona. Atletas passarão por pontos turísticos aqui na capital amazonense. Entre eles, Teatro Amazonas, Arena da Amazônia, Ponte Rio Negro. Os locais terão apresentações artísticas. Além dessas áreas, outros 10 pontos estão sendo programados com apresentações especiais para os participantes. A Corrida de Rua é a maior imprimiação em dinheiro de todo o Brasil. Ao todo, serão distribuídos 210 mil em prêmios a todas as classificações. Os 100 primeiros de todas as categorias que cruzarem a linha de chegada receberão gratificações. Os percursos são de 42, 21 e 10 quilômetros. E apesar de todo o gás para a competição, só em participar do evento já é uma grande realização. Não só pelo valor financeiro, mas o percurso proporciona qualidade de vida. Então, assim, aqui você encontra todo tipo de pessoa, todo tipo de público, todas as idades. Então, na verdade, é só para consolidar, acho que um dos esportes mais democráticos que existe no país. Acho que do mundo, né?